O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz, querido telespectador. Um forte abraço do irmão Valber Pereira. Ele tem pegado uma carona contigo no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa. Que a paz do Senhor, que a sede todo entendimento, repouse sobre a tua vida e estabeleça sobre a sua família. Querido, quando fazemos para Deus, a provisão acontece. Mais cedo, mais tarde em nossas vidas, o tempo pertence ao Senhor. E o melhor que está por vir, ou para vir, a qualquer momento, basta ter fé. Confiar, acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, fala sobre isso. E também Lucas 1, 37. Deus havia feito a promessa a Abrão. Que ele seria o pai. O problema era que Abrão era velho e a sua esposa Saristério. 25 anos se passaram. Nasceu Isaac, o filho da promessa. O tempo de Deus, a provisão, ali naquele momento, ocorreu. Não saber esperar, o tempo de Deus, faz com que muitas vezes façamos coisas impensadas. E como, com consequência, passamos a colher o que tem se plantado. Sara resolveu dar uma força para Deus. Providencia sua concubina, Agar, para seu esposo. Aquele intervalo dos 25 anos, enquanto Abrão aguardava a benção proferida por Deus. Agar concebe dando à luz Ismael. Os palestinos hoje, que são descendentes de Ismael, os maiores inimigos do povo judeu, não saber esperar o tempo de Deus, fez com que o deserto fosse prolongado. Querido, certa vez um amigo, ele falou uma coisa bacana. Que o deserto é do tamanho da língua. Sim. No momento que ele falou, eu fiquei pensando, refletindo, e cheguei à conclusão que ele estava totalmente certo. Olha só, a língua começa a murmurar, duvidar, ficar em credo diante dos milagres que ocorrem, ou que ocorreram no passado, só faz aumentar o tempo de espera. A palavra de Deus nos diz que Abrão e Sara riram, pois seria impossível um velho, uma idosa, estéreo, ter um filho. Querido, nosso Deus é Deus do impossível. O tempo de deserto foi prolongado por causa do riso, da incredulidade, e 25 anos se passaram. E o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. A palavra de Deus, ela nos fala que existe um caminho menor para chegar à terra prometida em que aquele povo poderia buscar. Mas eles murmuraram, foram murmurador, viviam reclamando, e o tempo foi se prolongando 40 anos. Amados, temos que aprender a confiar no Senhor, saber que no tempo dele as bens ocorrerão em nossas vidas. Devemos estar atentos, buscando fazer a vontade do Criador, pois o tempo de espera é muito menor quando confiamos no Senhor, quando estamos debaixo de sua vontade. O tamanho do deserto depende do tamanho do nosso falar. Amado, nós precisamos ter sabedoria naquilo que temos proferido através do nosso linguajar, do nosso falar. Você pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. Então decida abençoar, decida falar aquilo que de fato vai edificar a sua vida. Você não está vendo, mas você não precisa de ver, você precisa de crer. Crer que tudo é possível para o Senhor. Não há causa impossível. A sua causa, as suas necessidades, não é impossível para Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor, a realizar, a alcançar os planos, os objetivos que Ele tem em prol da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br